Dando continuidade a nossa aventura em plena selva amazônica aqui no garimpo de São Raimundo entre o Independência, Fiúri e São Raimundo Planada, quando chegamos aqui o que nós encontramos pela frente? Essa árvore E graças que trouxemos esse machado que a gente já anda preparado O certo seria o motosserra, como nós não trouxemos, é no machado Agora nesse momento, está aí o César Augusto, meu esposo Firmando, cortando aliás Aqui de machado Mas isso é bom, ele está muito magrelo Isso é para aumentar a massa muscular Melhorar o físico, que não está dos melhores É isso aí, gente Como diz A rapadura é doce Mas não é mole Falou E aí E aí E aí